Para este desafio, um objeto simples. Por que não recriar um lápis usando as formas que temos disponíveis no 3DC? Aqui o importante é perceber que, combinando formas simples, conseguimos criar objetos mais complexos. Ou seja, que podemos olhar para uma forma de um objeto e conseguir decompô-la nas suas formas mais essenciais e com isso, depois, recriar. Então, se a ideia é criar um lápis, se calhar podemos começar por adicionar um cilindro. E, em seguida, esticar o cilindro para que ele fique como a parte principal do lápis. Quando achamos que temos o cilindro suficientemente comprido, então, podemos pensar que formas podemos usar para fazer o bico de lápis. Então, se calhar, tocamos em adicionar e procuramos uma forma que, como o cone, nos poderá dar um bom aspecto de bico de lápis. Mas este bico está muito cónico. Podemos sempre tocar no redimensionar e, em seguida, esticar e, se for necessário, reposicionar para acertar o bico de lápis com o corpo de lápis. Claro que também podemos sempre mudar as cores. Vou tocar aqui no bico, venho à cor, vou agora à roda e vou escolher assim uma cor mais próxima do bico de lápis. Assim, tipo um amarelo ou assim um branco amarelado. e pôr ao corpo de lápis. Vou escolher uma cor viva, que é para se notar bem. Vou aqui à coleção e escolho, por exemplo, azul, para ser um lápis azul. Pronto. Mas nós sabemos que o bico de lápis não é branco. Tem a cor da grafite, que costuma ser preto, ou então a cor do 40, caso a grafite tenha outra cor. Então, vamos fazer isso. Fazemos o seguinte. Vou tocar neste bico deste lápis e vou tocar em editar, clonar, para ter um com a mesma forma, pronto agora para me ajudar a fazer umas coisas. A seguir, vou fazer outra coisa. Vou cortar este bico, que estamos aqui a ver, para ficar plano. Então, vou escolher adicionar e a seguir um cubo. E vou subir o cubo até estar mais ou menos onde eu quero cortar. Aqui já me parece bem. Então, agora toque em editar, em seguida subtrair, e já posso tirar daqui o cubo. Fiquei com um coto, onde deveria ter o lápis. Pronto. Agora vou apenas eliminar este cubo, já não preciso dele. E vou arrastar o primeiro, que agora já vai estar em cima do outro, e vou mudar-lhe a cor. Por exemplo, para laranja. Como está por superpor-se ao segundo, vou ter que tornar este um pouco mais fino. De maneira a que se veja as duas cores do bico do lápis. Falta-me só agora fazer uma coisa, que é colocar umas várias formas, vir a editar, agrupar, para transformar este lápis de três formas diferentes, numa forma coerente. Para tornar isto mais engraçado, vou ainda fazer também a parte de trás do lápis, ou seja, onde vai estar a borrachinha e um ar de metal. Então, e para isso venho a adicionar, e vou pensar, um ar de metal, se calhar pode ser facilmente, criado com o toro. Só que tenho claro que vou dar o toro para ficar paralelo ao chão. Posso, se quiser, aumentar um bocadinho, e claro, alterar a cor para ser um ar metálico. Então, se calhar o cinzento, aqui tem mais a ver. Agora, eu não preciso estar a repetir este processo, não preciso estar a criar mais toros para adicionar. Posso simplesmente tocar em editar e em seguida em clonar e já fiquei com outro toro igual. Posso posicionar em cima do primeiro e depois descer um bocadinho para criar o efeito dos aros. E volto a repetir. Editar, clonar, para repetir o efeito pelo menos mais uma vez. Deixo-me se acionar. Acho que já está bom. E vou já agora também juntar ao primeiro. Falta a borrachinha. Ok. Então vou tirar daqui o lápis para se ver melhor. E para a borrachinha, qual é que é a forma? Mais ou menos cilíndrica. Mas arredondada nos cantos. Então vamos fazer isso. Vou tocar em adicionar, venho buscar um cilindro e vou puxar o cilindro cá para dentro. O cilindro já me dá o aspecto da borracha. Então vou pôr branquinha que é para se notar bem. Em seguida, eu quero arredondar esta parte de baixo da borracha. Tudo bem? Então vou combinar uma forma com a outra. Vou pegar uma esfera. Vou juntar a esfera ao primeiro cilindro. E agora vou tocar no redimensionar e vou tornar a esfera e vou tornar a esfera mais achatada para ficar arredondada. Toco na esfera, toco no cilindro, toco no lápis, toco em editar, escolho agrupar e já tenho aqui um lápis de cor de laranja. Repara que, para conseguimos fazer isto, tivemos que pensar na forma do lápis e de compô-la nas suas formas constituintes. Legenda Adriana Zanotto